Olá alunos e alunas do YouTube, professor Emerson Bruno de volta com mais uma questão comentada sobre poder judiciário na Constituição da República para todos vocês. Uma questão do TRE do Maranhão, técnico judiciário, área administrativa FCC 2014. De acordo com a Constituição Federal, haverá um tribunal regional eleitoral na capital de cada estado e no Distrito Federal, composto de sete membros. Verdade, o artigo 120 da Constituição diz exatamente isso. Na capital de cada estado e no Distrito Federal, eu tenho um TRE e cada TRE é composto por sete membros. São sete juízes de tribunal regional eleitoral, né? Então eu tenho um TRE com sete membros. Na sua composição, quatro de seus sete membros serão nomeados mediante eleição pelo voto secreto. Sendo. Então vamos lá, ó. A. Dois juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça e dois juízes federais dentre juízes federais escolhidos pelo Tribunal Regional Federal da respectiva região. Eu tenho dois juízes federais? Não. Os membros da Justiça Federal que podem compor, melhor dizendo, o membro da Justiça Federal que vai integrar um TRE ou ele é um juiz federal indicado pelo respectivo TRF ou ele é um desembargador federal indicado pelo respectivo TRF. Por que isso acontece? Ora, porque eu tenho o TRE na capital de cada estado e no Distrito Federal. E existem determinadas capitais que também são sede de Tribunal Regional Federal. Há exemplo, o TRE do Rio Grande do Sul. Como é que é a composição do TRE do Rio Grande do Sul? Eu tenho dois desembargadores de TJ que são eleitos pelo próprio TJ do Rio Grande do Sul. Eu tenho dois juízes de direito também eleitos pelo TJ do Rio Grande do Sul e um desembargador federal indicado pelo TRF da quarta região, pois Porto Alegre também é sede do TRF da quarta região. Então percebam que quando eu falo dos cinco magistrados que integram um TRE, dois são desembargadores de TJ, dois são juízes de direito e o quinto magistrado é um membro da Justiça Federal. Se eu estou falando de um TRE que está sediado em uma capital, em uma cidade, pode ser o Distrito Federal também, né? Mas enfim, em uma capital ou no Distrito Federal, que também é sede de TRF, aí o quinto magistrado representando a Justiça Federal vai ser um desembargador federal. Agora, imaginem que eu estou em uma cidade que não seja sede de um TRF. Ah, por exemplo, eu estou em São Luís. Então eu tenho o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Como que é a composição dos magistrados que integram o TRE do Maranhão? Eu tenho dois desembargadores do Tribunal de Justiça do Maranhão eleitos pelo próprio TJMA. Eu tenho dois juízes de direito também eleitos pelo TJMA. E tenho um juiz federal indicado pelo TRF da Primeira Região, pois a seção judiciária do Estado do Maranhão está vinculada ao TRF da Primeira Região, tá? Então eu não posso afirmar que eu tenho dois, tá? Que existem dois membros da Justiça Federal. Eu tenho um só. Então eu não posso marcar a letra A como sendo a resposta, tá? Então, ó, não pode ser a letra A. Vamos ver a letra B aqui, ó, tá? Vamos ver se pode ser a letra B, ó. Três juízes dentre os desembargadores. Já expliquei pra vocês. Não tem como eu ter três juízes dentre os desembargadores. Letra C. Dois juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça e dois juízes dentre os juízes de direito escolhidos pelo Tribunal de Justiça. Achamos a resposta? Achamos a resposta? Ah, mas espera aí, professor. E o magistrado da Justiça Federal, o enunciado, gente, tá falando dos quatro, ó. Olha só o final do enunciado. Na sua composição, quatro de seus sete membros. Então, quatro dos sete membros de qualquer TRE. Eu posso afirmar que dois são juízes, dois, dois juízes de TRE, né? Dois membros do TRE são escolhidos dentre desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça. Verdade. Dois juízes do TRE são eleitos também escolhidos dentre juízes de direito vinculados ao respectivo Tribunal de Justiça. Verdade. Então, a resposta é a letra C, porque o enunciado delimitou. Eu tô querendo saber dos quatro magistrados que são oriundos da Justiça Estadual, na verdade. Dois desembargadores e dois juízes de direito eleitos pelo respectivo TJ. Na letra D, ó. Três juízes dentre os desembargadores. Eu tenho dois desembargadores e dois juízes de direito. Letra E. Dois juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça. Um juiz dentre juízes de direito escolhidos pelo Tribunal de Justiça. São dois juízes. E um juiz federal dentre juízes federais escolhidos pelo Tribunal Regional Federal da respectiva região. Pode ser um juiz federal? Pode. Mas aí vai depender do respectivo TRE. Como eu disse, se for um TRE que está em uma capital que também é sede de um Tribunal Regional Federal, aí não vai ser juiz federal. Vai ser o desembargador federal. Em resumo, artigo 120 da Constituição, tá? Sempre muito cobrado aí em qualquer concurso para a Justiça Eleitoral, tá? Então, a questão do TRE do Maranhão, técnico-judiciário, área administrativa, FCC 2014, a resposta letra C. Ok? Obrigado. Até o nosso próximo encontro com mais uma questão comentada no nosso Direito Constitucional em Questões. TRE do Maranhão, técnico-